Baque assumiria o filho da Isa Fonte? Isso aqui é errado? Mas como? Tu não assumiria o filho da Isa Fonte não? Ah não viado, você meteu essa viado Errado? Bem errado Mas como? Deixa eu ver se isso aqui é legítimo Boa Faz origem Ai caralho, não é possível Cara, cara, mano O que que vocês estão virando Não, só quero ver se ele vai falar que assumia O que que tá acontecendo com vocês, cara Essa liberdade eu acho que não tá sendo legal não, tá ligado, mano? Assumiria o filho da Isa Fonte é foda A desgraça é de Nova Iguaçu, cara Porra, moleque, eu não vou pra Nova Iguaçu faz maior tempão Ah, viado, se ele não assume, eu assumo, viado E é isso, entendeu? Cauê lá que sinta muito, viado Mas eu vou ser pai do seu filho, viado Ai, é marola com o amigo, né, Chapey Vambora, bora pro react chat Macho Nukia, desculpa pelo atraso Sejam bem-vindos todo mundo que tá chegando Faz a boa aí, valeu João BNAD, muito obrigado pelo sub Duzinnaut, muito obrigado pelos 1.154bits, Luciano, muito obrigado pelo sub Seu cabelo tá crescendo Normal, né, eu acho Né, acho que, né A tag tá errada? Ô, Duda, eu já mudei Vê se mudou pra você Eu botei GTA, não sei se atualizou Que f*** Eu não consigo Não dá, não dá Não dá, eu só tomo no c*** Ai, me atropelar Nossa senhora, v** Campinho, gago, campinho, gago Pô, vou fazer o que, irmão? Caralho, só me atropela, mané O cassino aqui, ó Viado, na moral Eu tenho que me f*** Eu não mato ninguém Eu sou atropelado duas vezes Eu piro no cara parado e morro Eu sou um f*** É possível, vai tomar no... Ô, peixe boi, ele é o peixe boi? Engraçado que o peixe boi aqui Ainda fala que eu sou ruim em fuga Sou ruim de PVP, viado Gago, já começa a fazer RP de grávida, viado Não dá fuga Não troca tiro E não faz um The Sims, viado Engravida e fica parado na praça, mano Já era Deixa eu ver se quebra Pode parar Não, não é essa aqui não Essa daqui Esse jogo é bugado, juro pra tu Que jogo lixo, que jogo lixo Vai tomar no... Relaxa que o... Mano, não é possível Eu desisto Já começa a fazer RP de grávida, viado Por que que o taxista passa em cima da calçada Esse f*** Filha da p*** É por isso que eu peço Uber Sou filha da p*** Dar aquele sorrisinho para nós O sorriso que gosta de tomar leite Não dá não, mano Na moral Pode banir É, f*** Você troca muito tiro, BK O problema é a inveja Entendeu, Jefferson? Exatamente, mano O problema é a inveja O problema é que vocês querem ficar mizicando Quando, pô, tá ligado? O vagabundo só deseja meu mal É f***, mano Mas... Acontece, né? É o que dá ter uma esquina E família Quem tá... Cara, esse cara aqui, mano Esse cara aqui é um safado, velho E família Se eu não ganhar pelo menos 50% das vendas dessa camisa Porque a Turquia, né? Pra quem não sabe Foi eu que fundei O país, inclusive Se eu não ganhar 50% das vendas da camisa que o Silva tá produzindo Eu já vou logo tacar ele na justiça Ah, quem tá perguntando das edites Vou acabar com esse esquema dele rapidinho Da próxima semana sem ser essa que vai vir agora A próxima Tem a edite, tá bom? É... BK tava falando Ai, que não sei o que, não tem edite Eu vou ficar até quieto, viado Eu não quero me estressar É, fica quieto mesmo, rapaz Sua mulher tava mandando mensagem pra mim no Instagram Já é... E ela foi safada Porque ela apagou as mensagens Depois que voltou para você Seu pilantra Tô cuidando desse bagulho da camisa E ele achou que foi eu que chamei a mulher dele no Insta, viado A mulher desse cara aqui é safada, viado Papo Porque esse corno também não me responde É... Vou trazer o bagulho 100% qualidade Mas o bagulho da mulher é verdade Pra vocês, vocês vão curtir muito do jeito que tá Vai ter camisa... Na verdade, não vou falar aqui não Vou soltar o link do meu grupo Vou soltar as informações lá no... É bom lembrar... Que eu sananã Sua mulher é uma pi Negosa, seu Grupo e eu quero que vocês curtam, deixou? É bom lembrar... Rapaziada, eu vou falar mesmo Mostrar minha cara linda aqui pra vocês Porque eu tô preguiça de escrever, rapaziada Não vou escrever Safada é a Maria que chegou em mim Respeita a minha irmã, rapaz Que eu não vou falar da sua mãe, aquela vagabunda É... Sua mulher é piranha Eu vou soltar o link do meu grupo aqui Lá vai ter mais informações sobre a camisa, tá bom? E espero que vocês curtam, deixou? Um beijo na boca Beleza Família Olha a situação do meu cabelo, filhos Meu Deus Parecendo aqueles palhaços Como é que é o nome? Bozo? Que tem cabelo dos lados Mano, meu amigo Eu preciso de um cortador de cabelo Que isso? Eu não sei o que é Acho que é barbeiro Não sei mais o que é isso Sai, louco, Silvão Se tirar isso aqui, meu amigo Bota na bucha Já dá pra lavar uma louça Você tá ligado, né? Bom bril BK voltando do rolê Sem a meca Masha É bom lembrar Que o Silvão é muito feio Responde o whatsapp depois Já é Silvinha Vou fazer a boa para você Mas tá parecendo um medigo, viado Tá ligado? BK voltando do rolê sem meca Eu te amo Vocês botam a fé que eu tinha um Esse aqui é um Pro 2, não é? É que é muito bode isso aqui, velho Não sei, parece aquele Pro 2 azul com vermelho Aquele relíquio Eu tinha um, tá? Original É bom lembrar Olha o que o BK fez com a Hype Policy Vamos ver Com ela, com ela? Acho que é não, acho que é com ele Que porra é essa? Cadê o cara? Tô zoando Ah, tá em choque Isso aqui já me desanima Isso aqui já me desanimou Papo reto, mano Vai tomar Que polícia chorona Mano, vocês viram isso, viada? Já brocha o bagulho, tá ligado? Já desanima já, pô Faz aí, Aluna Vai fazer Prendi Prendi, ó Mano, DNC e os caras já começaram a chorar, mano Imagina se eu tivesse quitado O mesmo cara que forçou com você Foi forçar com os moleques depois Podia puxar uma resenha com os moleques na madrugada Uns eventos legais Igual você fazia antigamente Treta no hospital Fuga de paraquedas Que aí, mano? Que foda de rio É bom lembrar Opa Ah, o da O da Urus, né? Pode pá Era Urus? Deixa eu ver aqui Quebra, quebra Pode quebrar Vai quebrar, não é? Quebra os caras aqui, ó Quebra os caras aqui na frente da favela Olha o Enzinho É os caras da tribo É os caras da tribo Era tribo isso aqui, mano? Esse cara é folgado, velho 4 e 15 É bom lembrar... 4 e 15 Tá entendendo? Tá entendendo que eu vou matar todo mundo da tua família? Cala a sua boca Cala a sua boca Vai escolar os dentes, tá? Ui, bafo pode Redo Ah não, mano, para Isso aqui é vergonhoso Vai ser feito de cachorro Deixa nós viver Tava bonitinho nessa época Pois é, mano Parece que o tempo não me favoreceu, né? Tá me regredindo Não sei, cara É um negócio meio esquisito, né, viado? Sei lá, mano É bom lembrar... Que o filho do Cauê Locke eu também assumia Que que é isso, meu Deus? Eu só senti amor quando eu conheci você Que noceira é essa, mano? Biquinho do entretenimento A sensação da rota Eu não tenho de pé, mano Tá aqui, olha lá Não, não, não Quer carona, hein? Carona? Deixa eu colocar mais aqui Vou ver Vai no bico? Não, mano Caraca, né? Tá mais forte Que beleza, hein? Sentiu? Tem que ser Ah, tem que dar outra Tem que dar outra Tem que dar outra Tem que dar outra Bora becar, já passei a manteiga E tá batendo lá no teto Vou levar o chassi do... Oi! Que bala, Petrícia! Petrícia! Olha o Medigo aí, mano Expulsa o Medigo aí do hospital Sai daqui, Medigo! Vai cair ele, Pokémon Ai, cair ele Ai, tem roupa? Que susto, velho Trinta centímetros Calma aí, paizão Trinta centímetros Pode parar... É disso que eu gosto, mano Esses edits aqui me pega, tá ligado? Me pega muito Só essa linguadinha aqui Que tá meio nojenta no início Mas tudo bem Linkinho do detrimento Não, não, não Que carona, hein? Que carona Ficou bom Ficou bom, ótimo Pode parar, mano Isso é massa, viado Tá na rádio, Bequinho? Ué, Yara? É gente do Hyper? Yara! Tá na rádio Yara, tá no rádio? Ô, Yara! Tá no rádio? Ô, Yara, cê tá me ouvindo? Ô, cê tá me ouvindo? Tá no rádio? Mano, nem é assim Beleza Yara, tá no rádio? Ô, Yara! Tá no rádio? E foi ela que fez, tá? Não foi nenhum hype Achei que era no hype, mano Ô, Yara, cê tá me ouvindo? Ô, cê tá me ouvindo? Ela dormindo com o rosto, mano Pode parar Atrapalhar até o som deles, coitado Valeu, Dan, TDT Muito obrigado pelo 50 bits, mano Tamo junto Tá no rádio? Tá de sacanagem Valeu, Gabs, 2001 Muito obrigado pelo saber comprar, hein, mano Tamo junto Yara é melhor que vocês todos E tava na rádio? Coitado da Yara Coitado de mim Tá de sacanagem, né? Não, mas ficou bom Aí, esse aí Pode parar aí Ela que você amassou Pode parar Ué Top rages do bequinho Aí, ó Isso eu gosto, mano Para, para! Ah não, me deu tecaro! Ah! Ah! Tô louco! Dá a carenha nela! Mediga! Tu vai ser minha garçonete, mediga! Tu vai ser minha garçonete, mediga! Quando eu tomar no meio do... Enche ela de bala Arrebenta a cabeça dessa mina Amiga de GG, meu peru, rapá! Para de gritar aí, venina! Por que que eu grito também que quando eu grito ando na tua cara, sua comédia? Eu veneno não! Perdeu seu pai, aquele cachorro! Sua mãe pegava ele de... Tá... Beleza! Biquinho 9, Edito 01 Essa tá top Não, apaga a DM Vamos ver Ah, mas a Edito já tirou É, de bala Isso aqui eu acho que ouvi ontem, se pá Biquinho reagindo ao... Stories da poxa Pri Deixa eu ver aqui se esse vídeo aqui... Ué... É dentro das gordinhas Beca tá doido na... Sai! Fora! Tá amarrado em nome de Jesus! Bucks fedendo os laranjas Hum... Com freio de clipes Conseguiu dar 2 TK em 5 segundos Deixa eu ver aqui o Bucks matando os caras ontem Matou 1 Nossa, pingou muito, mas matou Pelo menos né Matei 3, matei 3 garagem aqui Matou 1 Matei esse ruim, filha da puta Ó o cara que eu derrubei ontem ó Matei ele também, matei ele também Matei, matei, matei E tipo assim... O cara morreu em pé, tá ligado? Vagabundo ainda veio chorar na minha live, mas... Dá licença ZR conseguiu dar 2 TK em 5 segundos Vamos ver Vai seu chupeta! 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 Chupetinha! Deixe o cara agora deixa esse caras Deixa esse cara agora, deixa esse cara aí Deixa esse cara agora, deixa esse cara mesmo Deixa esse cara aqui Lotو Pinzinha Não, matou 2 nossos.. Meu deus do céu Tá maluco Com ZR na família Patrinha é, Worries Rapaz, tá certo isso. Sei lá, né? Ribe com os fãs. Rapaz, é brapo. É mentropa. Tá certo isso. É, joga esse jogo, BK, loqueta, puto. Vamos ver aqui. Esse doente aqui vai morrer pra mim. Morrer aqui, foi atropelado. De novo? Não é possível, não, mano. Cadê minha arma? É na minha mão, viado. Por que a arma não tava na minha mão, viado? Puta puta burro do caralho. Fracassado, um lixo desse, velho. Vai tomar um de graça desse. Tiltou. Coringou, coringou. Esse aqui vai morrer pra mim. E quitou, filho. Depois o Bikinho que é privilegiado no hype, ó. Eu já falei, loqueta, viado. Olha o que você faz. Você não dá mais fuga. Você não mata mais. Nem decimes você tá fazendo. Viado, faz RP de grávida e fica na praça, mano. É o que serve pra você 2024, 2025 no 5M. Não tem mais nada, mano. Ou ficar fazendo personagem de gago na praça pedindo dinheiro e fingindo ser medigo. Ou é RP de grávida ou fingir ser medigo. Porque não troca, tira e não dá fuga, meu amigo. Pode quitar do 5M. Olha só o fuga da puta. Morri aqui, fui atropelado. Morri aqui, velho. Cadê minha arma? É na minha mão, viado. É, mano. O negócio aqui tá feio. Por que a arma não tava na minha mão, viado? Grávida do pau. Viga RP. Vem mesmo, dizendo que tu deu o F6 pra sair do braço dele. Vem, Goudal. Vem cá, com essa. Ele tava puto essa hora, né? Mas eu me resolvi com vigaradas. Tamo tudo bem agora. O BK, ele saiu correndo, aí ele saiu. A cena tava fechada, aí ele saiu. Mentira, tava aberto. Ele deu o F6, saiu do meu braço, aí pegou o elevador e disse, ah, quer saber? Deixa. Deixa pra lá. Deixa. Tá feio isso aí, mano. Olha a viga, tá feio. Se fosse a gente fazendo, se fosse a gente fazendo, primeiramente isso é polícia, né? No dia que eu tava prendendo vocês aí na cela, tava agilmarados numa palhaçada do capeta, da pert, saindo da cela, gritando, a, poxa Pri, não, a Coda do outro lado enchendo o saco, bando de recruta, careca, bucha, sonho de valsa também perrecano. E se fosse a gente fazendo, não aconteceu nada com vocês fazendo. Mico. Transcrição e Legendas Pedro Negri